Vamos lá, masculino agora, tá pessoal, que vai fazer do mesmo jeito, do quinto ao primeiro, depois do sexto ao décimo, tá bom? Vamos lá, em quinto lugar ficou o número 57, em quinto lugar ficou o número 7, em quinto lugar ficou o número 3, aí é a cesta, né Elio? Fala aí a bigode, é a cesta. É, vai ter cachaça hoje não. Segundo lugar ficou o número 85, 55, por favor. E em primeiro lugar ficou o número 68. Ó o rei do parque aí, ó. Vem cabelo. E aí Elion, olha aí Elion. O filme do barco botou água na sopa hoje. E a senhora e você, aí eu trouxe o cara pra não atrapalhar. No momento eu tô na linha certa. Nossa, é o que é que é o que é o moleque? É, o moleque é o moleque. Nossa, é o moleque. É o moleque. É, o filme do barco botou água na sopa hoje. É, eu sou o moleque. Ai você falou, é você, então. E eu, é meu? Não, 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 não. Vamos lá pessoal, vamos segurar meu irmão, pode ir? Ah, acho que sai a vistinha. Mas eu nem vi que ela chegou realmente. Pois é. O quinto, o sexto ao décimo agora, vamos lá. Em sexto lugar ficou número seis. Em sétimo lugar ficou número sete. Cinquenta e sete, perdão. Oitavo lugar ficou número quatro. Em sétimo lugar ficou número setenta e oito. E em décimo lugar ficou número quarenta e cinco. Chefe, dando esse stick por favor. Obrigado. Pessoal, só relembrando, tá? As fotos profissionais tirá-las dentro do percurso que eu venho do POD estarão disponíveis lá no site da Flotop, tá bom? Flotop.com. E um show. Não, peraí. Fica aí já é. Agora vai passar. Um, dois, três. Show. Tchau. Tchau. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois... Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.